É pra essa câmara aqui? É a câmara número 1? Então traga aqui pra mim, por favor. Veja bem, a polícia militar faz um trabalho brilhante e toda a sociedade sabe disso. Só que nós precisamos, e muito da sociedade, o apoio de vocês no que diz respeito à nossa polícia militar. Porque é inadmissível, inadmissível que essas autoridades, principalmente uma parte do judiciário, está fazendo com a nossa polícia militar. É inadmissível. Nós temos agora, e agora que eu falo, de uns 4, 5 anos pra cá, uma perseguição grande, uma perseguição grande mesmo por parte, por uma boa parte do judiciário, uma boa parte do Ministério Público. Nós tivemos aquela situação da Operação Sexto Mandamento. Fizeram aquele estardalhaço todo e até hoje não se provaram nada. dizendo que dentro da polícia militar existia ou existe grupo de extermínio. Tirar pra cá a nossa polícia militar, os nossos militares, infelizmente, infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso aqui pra vocês. Qual é a condição que nós temos de trabalhar se nós não temos apoio das autoridades, principalmente? Não temos apoio. Essa semana nós tivemos o dissabor, o dissabor de uma juíza lá de Rio Verde, transferir um militar que se encontrava preso aqui no primeiro batalhão, que se encontrava preso aqui no primeiro batalhão, por trabalhar correto, porque tirou de circulação um vagabundo, um bandido. O bandido está solto e, infelizmente, o nosso policial militar foi transferido no presídio federal lá de Rondônia, está preso lá, porque fez o seu trabalho, porque vinha fazendo o seu trabalho, porque vinha prendendo esses bandidos. Mas eu quero dizer pra vocês, telespectadores, que esta é a polícia que, infelizmente, uma parte do judiciário, uma parte do Ministério Público, uma parte do Direito Desumano, aliás, o Direito Desumano é uma parte não, o Direito Desumano é todo o Direito Desumano, querem, essa é a polícia que eles querem, tirar de circulação. Agora me dá um motivo só, um motivo, pra que os nossos policiais saiam das suas casas, das suas residências, pra dar segurança, sendo que ele não tem segurança nem no trabalho dele. Sabe por quê? Sabe por quê? A perseguição em cima da polícia militar é muito grande. O que nós precisamos é do apoio. E aí a sociedade precisa se encarregar de nos ajudar. Porque mais um policial militar foi transferido pro presídio militar, e duro, que ele não deve nada pra ninguém. Simplesmente ele fez o papel dele. Fez o papel dele, o trabalho dele, que é de tirar o bandido das ruas e prender. Foi isso que ele fez. Tá? E aí vem, e aí vem, uma porcaria, uma porcaria de uma força nacional, que são delegados de outros estados, que não conhecem uma vírgula do estado de Goiás, e vem cantar de galo aqui no nosso estado de Goiás, e vem bagunçar a polícia militar, igual está bagunçando. Quer mostrar serviço, senhores delegados, de outros estados? Vão mostrar nos seus estados. E eu vou citar uma porcaria que tá o Maranhão. O Maranhão toma merda, que me desculpa aqui o palavreado, senhor estere espectador, mas a gente fica irritado mesmo. Porque nós queremos trabalhar pra vocês, pra sua sociedade, e nós não estamos tendo esse respaldo, não estamos tendo condição de trabalhar, porque infelizmente, os bandidos estão soltos, e os nossos militares estão presos. Essa é a verdade. Vai ali no presídio militar, vai ali pra ver os nossos PM presos, porque trabalhou certo. Mas a justiça entende que não. A justiça entende que não. E outro fato, com qual? Qual que é a legislação que essa juíza tem pra transferir os nossos policiais, principalmente esse soldado, pra um presídio federal, lá em Porto Velho, em Rondônia? Por que isso aí? Sabe o que se chama isso aí? Nós podemos chamar de arbitrariedade. Porque a senhora rasgou a Constituição. A senhora rasgou a Constituição. E aí, sociedade, mais uma vez eu digo pra os senhores, me dirijo aos senhores. Ou os senhores e as senhoras, ajudem a polícia militar, ou infelizmente, do jeito que está indo aí, a polícia militar vai acabar. E aí vocês vão ver. Se os senhores acham que está ruim com a polícia militar, vai estar bem pior. Porque uma parte do judiciário, uma parte do Ministério Público, essas autoridades, não têm compromisso com vocês, não. Não tem e estão provando isso. E estão provando. É perseguição em cima de perseguição em cima da nossa polícia militar. É inadmissível o que está acontecendo. Sabe o que o Direito dos Humanos quer? É que o nosso policial vai pra rua e coloque no quadro uma rosa pra poder prender esses bandidos. E os bandidos estão aí deitando e rolando. Deitando e rolando. E nós não podemos fazer nada. E vocês cobram muito bem da polícia militar. E eu acho bom, tem que cobrar mesmo. É sinal que nós temos respeito de vocês. Mas é preciso que vocês nos ajudem. Porque o judiciário e o Ministério Público, uma boa parte dessas instituições, infelizmente, estão deixando a desejar. Agora eu quero dizer pra os senhores, os senhores que estão tendo esse papel, estão rasgando a Constituição. Eu peço a Deus que isso, que os senhores nunca sejam alvo de nenhum bandido. Que aí vocês vão saber o que é. Quanto vale um trabalho da polícia militar? Quanto vale uma segurança pública? Não é fazer o que fizeram com o nosso soldado. E o que é pior de tudo isso? Alguém precisa de fazer alguma coisa. Alguém precisa. E esse alguém tem que ser o governador do estado de Goiás. Não tem outro. Tem que nos ajudar. Porque a polícia vai acabar. Não se justifica. O preso está solto e o bandido está aí. Aliás, a nossa PM, o nosso militar, estão preso, certo? Porque há pouco, há falta de respeito com a instituição. E o bandido está aí, como a gente está vendo. Infelizmente, essa é a situação que se coloca em relação à segurança, que nós colocamos em relação à segurança pública. a mouth. Porque... Tem que ver.